Ela veio de cara, muito forte. Ficou praticamente impossível andar em linha reta para o nosso rumo. Eu me esqueci de uma bandeja em cima do deck que se salvou como pôde. Só vi isso agora na edição. Ainda bem que não virou mais um lixo no mar. Pegamos rajadas de até 40 nós, mais fortes que essas quando eu gravei nessa hora. Boa parte do tempo eu não estava gravando o sensor de vento. Mas o negócio era ter calma e aguentar. Essa força toda não ia durar mais de uns 30 minutos. O negócio era manter o barco sem sofrer muito e ficar longe de problemas como pedras, ilhas, etc. E se possível, não andar muito para trás. Aqui já naturalmente tem uma corrente contra. Com esse vento todo, deve estar ainda mais forte essa corrente. Era bem difícil seguir para o norte. Olhando o barômetro do relógio, o interessante é que a pressão não caiu com essa tempestade. O que me deu uma enganada também. E as rajadas de 40 nós se mantiveram por uns 30 minutos.